Jogo da Nintendo Ah, não Meu chavo A Adriana tá aí conversando com seus parentes, que beleza Que porra, parece que eu tô no GTA aqui, mas eu nem tô no GTA WTF Que beleza, hein Que beleza Meu Deus, morrisse com um ping, uma beleza Isso porque eu tô baixando The Walking Dead, tô fazendo upload de dois vídeos Você é o vídeo meu? Eita, dois óculos Foi esses dois caras, mano Não fui eu Foi dois caras Ah, eles querem treta Eles querem treta, né, mano Vai já levar um TK, um filho da puta desse aí Só pra prender Só pra... Dá até que vai voltar ainda aqui o meu TK vai rolar Preta Ah, não Mexeram com quem estava quieto Quer dizer que a porra do recruta não é operador também, né Ah, tá Tadinho do recruta Cadê o filho da... Bora ver, quero ver Ah, ele que vai mexer com o Brody aqui Pô, cara, acidentes acontecem, não acho? Mano, eu tô me segurando pra não TK nesse otário, na moral Provei para um cara Descubam a munição Descuta Usar-se Descubam a munição Presença Proteja o conteúdo ideológico a qualquer custo Proteja o conteúdo ideológico a qualquer custo O que é o CK? Meu Deus, mano Uau Eles tão aí, Adria Nossa, eu sei, cara Não sei, cara Não sei, cara Estão, 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 estão Estão, estão, estão Estão, estão Estão, estão, estão Estão, estão Tem um lá no final. Ai, fodeu bonito. Ih, porra, vou... Tem um aqui lá em cima, mano. Tá no rapel. Quase eu mato ele, só que ele subiu bem na hora que eu desci. Porra, eu levei tantos armas, eu já tinha levado um. O outro foi PK, né? Ai, esse Blackbeard, hein, mano. Ele tava fazendo t-bag no cara do time dele, aí eu matei ele. Dá um tiro aí, Caíro, vai lá, Maurício. Por que morrer, Maurício? Eu vou sair, mano. Foda-se, cara. Ah, eu fiz a minha parte lá, marotada, sex. Bruno, tá trabalhando, né? Os cara... Demoram muito pra entrar, mas é casual, putz. Tem um cara ali na janela, mano. Tem um cara ali na janela, hein, né? Meu Deus, tá tirando aqui na hora, cara. Meu Deus, os cara vão esperar o tempo acabar. Meu Deus. Porra, meu Deus, cara. Foda-se. Vou ficar até o último segundo também, essa porra. Não estão aqui. Não estão aqui. Olha onde eu tô, mano. Ah, mentira, mano. Nossa. Puta que pariu. Olha, Caíro, tá morrendo, hein? O Caíro, que era o que tava... O Caíro era o que tava mais preocupado, ele não saiu do objetivo. Enquanto isso, eu lá do outro lado da rua correndo. Eu nem levei tão a sério em matar o cara, tá ligado? Eu pensei que no primeiro tiro eu ia derrubar ele. Fiquei despreocupado e o cara me matou. No segundo tiro eu me desesperei. Ah, não. Enquanto isso morre em cima da rua, olha na viatura. Ah, eu ia despedir, quem pegou a Twitch? Andriel, ah não. Andriel, ah não, muito fraco. Andriel, agora que eu nem percebemos. Não me bosta. Não, Andriel. Andriel falsificado. Não me bosta. Ah não. Tocalize o container biológico. Não me bosta esses caras babacas. Eita, caralho, que bugou tudo aqui. Para de votar, vocês arrombados. Opa, babaca. Caralho, o cara vai se sentir rejeitado. Poxa, não foi eu que votei. Sim, caralho, já achei o objetivo aqui, não é, aparecendo o que eu achei? Foda-se. É aqui já, mano, objetivo. Eu já achei, mano. Eu já achei, é que... Mas eu já achei, louco. Ah, tá, quer dizer, não fala, seu lixo. Ei, Maurício, é muito chamada aí, galera. Maurício tá dormindo, mano. A moral, mano, eu confesso, eu tô um lixo nesse jogo, hein. O Andréu já vai querer dar um TK, Andréu. Ei, vai ter que dar em três, coro, três J's. Hum, será que ele vai querer dar assim? Já sabe, Andréu. Vou quebrar aqui. Ah, safado, eu ia quebrar ali pra ti. Relaxa, cara, somos amigos, Andréu. Porra, meu drone, tava bem aqui na porta, eu gosto de ter o outro. Ah, não, eu tinha um drone lá dentro, caralho. Peguei, pulse. É que eu vi fácil pra caralho, cara. Tem alguém no objetivo? Dá uma dronada aí. Ai, fugi. Entra, entra, entra. Égua, caralho, mano. Foda-se. Viu a caveira? Já tem isso, Andréu, eu tava olhando ali e nem viu. Que engraçado é a caveira, mano. Deixa o tempo acabar. Vai entrar. Cairo esfregando na cara da sociedade, esse é o poder capitalista. Tudo não. Tudo não. Pronto, seu arrombado, satisfeito. Não, só quero. Agora morrer, você vai passar o Andréu só pra esfregar na cara dos caras que o Recruiting foi em primeiro. Vai te fuder, Andréu, porra. Porra, velho. Tá com quanto o jogo? Tá no final o jogo já? Não, tá no primeiro tempo ainda. Tá passando o Nathcai, não tá? É. Porra, já ia dar uma olhadinha lá no jogo, mas eu me lembrei que a gente tá gravando aqui, né? Sai daí, Maurício, que venha a te sussurro, mano. Ai, tomada no teu cu, seu lixo, porra. Fala um jogador aí, tu também, sem ser o guerreiro. Leo Moura, que você já saiu. Ah, não, só... Ah, não, que traga. Meu chá, fazendo uma camisa do Ronaldinho aqui, soltário. Tá pronto? Porra, Adriano, fode, mano. Nossa, mano, se a gente andou nessa arma daí, aí. Carregando munição. Ah, tá dois lá, na porta principal. Qual a porta principal? Tem quantas portas principais, Cairo? Qual a porta principal? Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Os inimigos acharam um contêiner biológico. Rapel. Eu sou topando o Cairo, cara. Tá ali ó, ele tá lá na... Meu Deus, eu tô certamente tirando esse filho do puta arrombado. Ah, ela vai parar de estragar o prazer, foda-se. Mara que a gente mate, Maurício. Vou rir muito, mano. Morre, Maurício. Morre, Maurício. Ah, não, seu arrombado. Vai matar o cara. Coitado, cara. Que mergulho. Ah! Que mergulho da puta! Ah, que porra é, mano. Porra, vai se foder, mano. Ah, que arrombado. Porra, meia hora pra matar esse filho da puta. Nem matei ainda, foda-se. Caraca. Sim, cadê a puta da Adriel? Ele disse que ia comer, parece. Hummm, boiola. Ah, não, muito fraco desse Adriel. Boa, ganha de 670. Opa. Opa. Opa.